Eu estou só naquela foto, volta aí, Maurício, o que ele está se alimentando? É pepino? Pepino. Ah, você fornece pepino, então. Sim, sim. Aqui, agora nem tanto, de uns anos para cá que eu comecei a usar estrusada, nem tanto. Antes era praticamente todo dia eu dava algum tipo de fruta ou verdura ou legume. Agora é no máximo três vezes por semana e no mínimo uma vez por semana. Aí um dia, por exemplo, tem o dia do pepino, tem o dia da maçã, tem o dia do milho, do geló, da beterraba, da cenoura. Esses são os que eu mais ofereço para eles. Mas casca de melancia, não a melancia vermelha, eu como a vermelhinha e jogo só a casca para eles, né? Eles gostam bastante de brincar com a casca de melancia. Essa é nova, olha só a casca de melancia. É, aquela casca com aquela parte branca ainda. Não, eles detonam tudo, detonam tudo, não deixa nada. O milho, se você pega o milho mais verdinho, o milho mais novo, eles trituram até o salugo. Então, eu tenho esse cuidado. Não repito assim, por exemplo, se hoje eu dei um geló, a próxima vez eu vou dar um pepino. Outra vez eu dou um milho. Ultimamente eu estou dando bastante milho porque você tem que aproveitar da época, né? Agora aqui para a gente está tendo muito milho. A maçã, por exemplo, aqui está inviável agora no momento. Está bem puxada. E o interessante é que a fruta que, por exemplo, o pepino que ele está comendo, é o mesmo pepino que eu, as minhas filhas, comem aqui. Eu tenho, compro um tanto bom para a gente, para eles, aí faço tratamento com água sanitária ali, coloco lá, higienizar, tudo certinho. Não é, assim, eu já vi muitos lugares que a pessoa ganha resto de coisas que estão já perdendo ali no sacolão e chega e oferece fazado. Não, aqui não tem nada de resto, nada de podre. É tudo o que eu como. O que eu como é o que eles vão comer. É, nós pagando aí, né, Maurício? Essa semana aí chegamos a pagar R$14,99 o quilo de maçã e nós aqui temos uma média de 500 aves e eu dou maçã um dia sim, um dia não. Então você imagina. Mas não vou deixar de fornecer, só quero dizer o seguinte, nós também procuramos dar produtos de qualidade, principalmente as frutas. Vamos seguindo em frente. Aqui nós já falamos, eu acho, do clerteio. Não, esse aí. Ainda não. Esse aí não. Como não gostar da ave dessa? É um clerteio cinza turquesa. Cinza turquesa, olha que ave maravilhosa. Essa foto, ele não estava assim na sua magnitude da beleza, né? Estava terminando a muda. Hoje ele já está aqui, já perfeitinho. É uma ave maravilhosa. É um cinza turquesa. Se você vai comprar um filhote de clerteio, por exemplo, um violeta, vou falar por alto, um violeta custa R$10.000, o cinza turquesa vai custar R$7.000, R$6.500, é bem mais barato. E olha a beleza. Ele peste para um violeta? Eu, no meu gosto, não. É uma ave tão linda quanto. Muito bonito. Nós conversamos em off, né? Sim. Eu acho que a opinião é o turquesa, né? Como qualquer turquesa, em cima de qualquer mutação, como dá uma ênfase, né? Não, turquesa nos clerteios, ele é... Nossa, ele fica maravilhoso. O clerteio cinza turquesa. Azul turquesa, aquele azul turquesa que eu te falei, a ave mais bonita que eu tenho aqui. É um clerteio azul turquesa. Daqui a pouco nós chegamos. Os turquesas estão muito bonitos com o clerteio, muito bonitos. Eu sou apaixonado. Esse clerteio... Aquilo está de casalado um pouquinho, Luciano. Esse aí especial, o ano passado, ele estava com um clerteio verde-cinza. Aí, dois fatores. Cinza, ele tirava muito cinza. Era cinza e verde-cinza. Só tirava essas cores. Nunca tirei um azul desse casal. É bacana, é. Mas como os filhotes dizem, eu não vou segurar, eu passo pra frente. Então, se eu conseguisse melhorar, dar uma melhorada nos filhotes, seria interessante, né? Eu quero tirar cinza turquesa, mas não quero tirar um tanto de cinza turquesa. Aí, esse ano, ele está com a clear verde. Não é verde-cinza, é verde. Aí, eu creio que eu vou tirar mais da linha azul, vou tirar verdes, né? Dei uma melhorada. Vai abrir o leque. Isso. E uma coisa que eu sempre busco fazer, igual tem várias fêmeas de clear verde aqui, violeta tem machos repetidos, mas eu nunca coloco um violeta com violeta, um verde com verde, um azul com azul. Eu sempre coloco o macho de uma cor e a fêmea de outra. Primeiro, pra você ter aquela surpresa da ninhada. Sabe o que vai ser? Sabe o que não vai ser? Essa ansiedade é muito bacana, sabe? Uma brincadeira, né? E segundo, porque o casal fica mais bonito, fica mais vistoso. Você olha na garola, você vê aquele mix de cores mais bacana. Por exemplo, violeta é uma cor muito bonita, mas você coloca um casal de violeta, os dois violetas, fica... Isso é o meu gosto, né? Não é regra. É o que eu acho. Eu acho que assim fica muito pesado, muito forte. O violeta eu sempre posso colocar com a verde ou com a azul. Mas é da mesma cor e eu não tenho nenhum aqui que são os dois da mesma cor, casalado. Legal. Pessoal, assim, agradecendo a todos que estão aí do outro lado. Obrigado pela audiência. Quero agradecer também a todos os nossos patrocinadores das lives. De todas as lives, né? Que está passando aí no Rodapé. Aí tem seus contatos, seus telefones. Vou agradecer então aí ao Bob Ringuinec JR. A paixão por Ringuinec de Santos, São Paulo. Agradecendo também o arroba Nova Vida Centro de Cria. Reproduz Roselas, Ringuinec, Calopsitas, Mutações. De novo a Hamburgo. Lá um abração para o Fernando Rio Grande do Sul. Também agradecendo aí a arroba Criador, o TDF. Primeiro criatório comercial de aves exóticas da Paraíba. Um grande abraço então lá para o TDF. Especializado em Ringuinec e Papagaio do Congo. Também quero agradecer aí o arroba Criatório Dona Benta. Coloca o nosso mascote, Maurício. O mascote do canal é o Chefão. Vocês que gostam do Ringuinec, está aí o Chefão na tela então. O mascote do Bill Pássaros Mansos. Bete, um grande abraço lá para o Luciano. Também aí um grande abraço para o Rodrigo Neves, que está nos acompanhando na tela grande. Acompanhe suas calopsitas pet no arroba Criatório Calopsitas Neves. Agradecendo lá o Paulinho do www.comercialpenafirme.com.br com mais de 3 mil itens para a sua ave. Também se você quer abrir seu Criatório Comercial, presta atenção em arroba Zovete. Preste atenção, arroba Zovete. Entra lá no direct que o Pablo Pessoa e sua equipe estarão aí dando todo o apoio e assistência, né? Acessoria para você abrir aí seu Criatório Comercial com preço acessível para todo o Brasil, hein? Eles vão fazer a análise, eles abrem criadouros comerciais aí para todo o Brasil. Agradecendo também aí Ricardo Zílio Renófio. Confere suas aves lá no arroba Ricardo Zílio Renófio. Agradecendo ao Silvério Mader. Liga no 479-99-9182-27. Está com vários filhotes, mutações raras lá de Ringuinec para você de todo o Brasil. Agradecendo ao Marcos Wim de Moraes. Se você tem interesse em psittacídeos de médio a grande porte. Neufemas, Burke, Kakarik, Ringuinec. Até os King Parts é só ligar no 014-996-17-1666. E o Alexandre Huckbunt. O grande abraço lá no arroba Ringuinec Imperador. Entrega aves, principalmente Ringuinec e Cabeça de Amexa. Mutações para todo o Brasil no 85-992-19-0068. Um grande abraço para o meu amigo Edson Venâncio Lins, lá de Garaiuns, Pernambuco, do arroba Criadoro Cristo Rei. Que maravilha, né? Ter esses apoiadores que fazem com que todas as quintas-feiras eu e o Liminha estamos aqui levando o mundo da ornitologia. Para você que está escrevendo o hashtag eu na Shockmaster, o Liminha, que é em cinco minutos, pessoal. Ele quer antecipar o primeiro sorteio porque tem quatro. E está certo ele. Tem quatro sorteios. O primeiro, então, é um super Ninho de Ringuinec, aí da Shockmaster, em cinco minutinhos, Norício. Então tá, pessoal, vamos voltando. Olha o Ninho, o super Ninho aí. Voltando lá com o Luciano. Oi? Fazer já? Faz já, então. Hashtag eu na Shockmaster, primeiro sorteio, pessoal. Vamos, atenção. Vanderlei, obrigado. Entra lá no shockmaster.com.br, Loja Oficial do Mercado Livre. Pode receber o Ninho em qualquer parte do Brasil, de qualquer espécie. Vamos fazer o primeiro sorteio. Para você que escreveu aí, hashtag eu na Shockmaster. Vai ganhar agora o super Ninho. Vamos ver quem é o Liminha. Manda abraço aí. Manda no ar o sorteio ao vivo. Obrigado pela audiência. De todos vocês que estão na tela grande, estão mandando várias fotos para mim. Obrigadão. Tá eu e o Luciano lá na tela grande, hein, Luciano? Olha que coisa chique. Obrigado pela audiência. Eu tô assistindo as mensagens aqui. Bastante amigo aí. Tô feliz pra caramba de ver que o pessoal apareceu em Pisa aí. Muito bacana. Fantástico. Parabéns. Pode mandar abraço ao Ninho. Manda no ar. 5, 4, 3, 2, 1. O primeiro ganhador é... Rafael Xavier? Rafaela. Rafaela? Rafaela, tem cheio de arroba. Tá cheio de arroba? É Rafaela. Rafaela Xavier, cheio de arroba. Liga, liga agora. Liga não. Manda mensagem porque nós moramos no interior aqui numa chácara. Então só funciona o WhatsApp. Aí o WhatsApp do Bill. Conecta aí, Rafaela Xavier. Você precisa entrar em contato nesse telefone para passar os seus dados para a Choque Master. Mandar esse Ninho para onde você morar em qualquer parte do Brasil. Obrigado, Choque Master. Voltamos com o Luciano. Tchau, Tchau, Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí